Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas 5 peças preferidas de brechó que eu uso no inverno, tá bom? Vem comigo! Então, amores, eu separei 5 das minhas peças favoritas que eu uso agora no inverno, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de novo, tá bom? Então, vamos lá! Eu vou começar, gente, com a minha jaqueta, a minha famosa jaqueta jeans. Eu amo essa jaqueta num grau que vocês não tem noção, tá? Jaqueta hoje em dia é muito cara, você que vai na Rene aí, na Marisa, você sabe muito bem do que eu tô falando, tá? Então, eu comprei essa aqui no bazar de igreja por 15 reais há muito tempo atrás, tá? Então, ó, eu já falo muito dela, gente. Eu falo dela porque ela foi um senhor mega achado, tá bom? Eu uso muito ela quando não tá muito frio, tá, gente? Quando tá amenazinho e tal. Ou se tiver frio também, eu uso uma blusa mais grossa de lã, de gola alta, que dá super certo também, tá bom? Então, ó, nossa, foi um senhor mega achado. E sem falar, gente, que essa jaqueta é de marca, tá? Essa marca aqui, Dummler, não sei se você conhece, mas é uma marca muito boa que vende em shopping, tá? Ó, em shopping, tá bom? Eu vou vestir ela com vocês aqui. Eu sempre tenho muito cuidado com ela, sabe, gente? Eu gosto muito, muito dessa jaqueta. Eu uso ela praticamente pra tudo, pra tudo na vida, né? Ó, então, ó, ela é muito linda, gente. Nossa. E a minha mãe ajeitou a manga, né? Ela era bem grande, a manguinha dela. Minha mãe ajeitou. E eu estou usando até hoje, tá? E eu tenho certeza que ela vai durar muito, muito mais tempo, tá, gente? Ó, sou apaixonada nessa jaqueta, meu Deus. Eu queria, gente, achar uma jaqueta preta, sabe? Eu tô aí na busca de achar. Eu tenho uma jaquetinha cropped jeans clara, né? Mas eu queria uma jeans clara também do tamanho dessa. Eu vou ver se nessas minhas andanças pelos brechões aí da vida, se eu consigo assar, gente. Tonsam por mim. Então, gente, vamos para a nossa próxima peça, tá? Eu gosto muito dessa camisa jeans aqui, ó, gente. Ela é linda demais, né? Ela tem esse detalhe aqui na gola, ó. Muito fofa, né? Eu comprei ela lá no Brechão Solidário por R$5, tá? Ela é muito, muito linda. E essa lavagem escura, gente, é muito coringa, tá? Eu tenho uma com a lavagem clara, que tá ali guardadinha. E eu comprei no Brechão Solidário também. Eu trouxe essa aqui da lavagem escura, que ela é mais comum de eu usar, tá? Eu tenho muita calça jeans da lavagem escura e combina super. Inclusive, gente, eu fui no mercado e eu usei uma blusinha creme, tá? Que é de Brechão também. E eu botei essa camisa jeans por cima e usei uma calça jeans. E ficou muito lindo, gente. Eu gosto de usar quando o clima tá mais ameno também, igual essa jaqueta, tá? Porque é jeans, é uma camisa jeans, mas ela não é aquela coisa pra conter o frio, sabe, gente? Eu uso mais quando o dia tá um pouquinho, não tá muito quente, não tá muito frio e tal, tá bom, gente? Por isso que ela é a minha favorita pra eu usar quando o clima tá mais quentinho, tá? Então, eu vou vestir aqui com vocês, tá bom? Então, gente, eu vou vestir ela aqui com vocês, tá? Eu gosto muito dela, tá bom? Ela é uma das minhas favoritas. Ela e a outra, né? Eu tenho uma jeans clara que ela é muito boa também, tá bom? Então, vamos lá. A princípio, gente, eu não ia trazer ela, né? Mas eu não sou muito fã de camisa. Vocês que são antigos aqui no canal, vocês sabem, tá? Mas eu pensei, não, vou levar, porque é uma peça coringa, tá? Uma peça coringa no guarda-roupa que você tem que ter, tá bom? Eu não vou abutuar tudo, gente, que eu vou ter que... Ela é muito ruim de abutuar, tá? Eu abutuar bem pequeno, tá bom? Então, ó, ela é assim. Eu já mostrei ela em vídeos anteriores. Eu vou chegar perto, ó. Ela tem um detalhe aqui na gola, ó, muito bonita, né? Já mostrei ela em vídeos anteriores, então, por isso que eu não vou mostrar assim com muito detalhe, tá? Mas, ó, ela é muito linda. Não me arrependo de ter comprado. Gente, se eu encontrar uma jeans preta, que eu gosto de preto, né? Eu trago aqui pra vocês e mostro no canal, tá bom? Eu amo muito, muito, muito essa camisa. Então, vamos lá. A próxima peça, gente, é essa blusa aqui de frio, tá? Eu comprei ela recentemente, eu não sei se foi em junho ou foi julho, não lembro agora. Mas eu estou simplesmente apaixonada nessa blusa. Ela é de lã, tá? Ela tem esse detalhe aqui na gola bem grosso, ó, que eu gosto bastante. Estou usando muito ela pra fazer vídeo nos shorts, tá, gente? Porque branco é básico, né? Preto e branco e cinza, se você tiver no seu guarda-roupa, nossa, você já tem tudo, né? Então, ó, ela é muito linda. Eu gosto bastante dela. E está sendo uma das minhas preferidas pra usar agora no inverno, tá bom? Então, vamos lá. Tcharam! Gente, a única desvantagem dela é que ela tem a manga um pouquinho curta, como vocês podem ver. Mas fora isso, gente, ela é muito bonita, bem detalhada, ó. Eu gosto dela. E ela esquenta com a maravilha, que ela é lã, tá, gente? Ó, linda, linda, linda. Então, atrás ela é assim, ó. Nossa, tô apaixonada nessa blusa e estou usando bastante, gente. Como ela é branca, né? Dá pra usar com parte de baixo estampada, lisa, preto, azul, amarelo, tudo. Porque o branco é o básico, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar esse daqui, gente, que está sendo um dos meus favoritos, né? Foi o senhor achado aí. Esse daqui é pra um inverno pesado, tá? Porque ele é uma lã bem grossa, tá? Então, realmente, é um vestido maravilhoso, gente. Que foi... Eu não ia trazer ele, gente, mas foi um senhor mega achado. Eu trouxe porque eu pensei, não, eu preciso ter vestidos assim pra usar aqui no inverno. E esse tipo de vestido, gente, é bem comum aqui no Rio Grande do Sul, tá? Ele é bem comum nos brechóis, nos bazar e nos bazares, né? E, inclusive, esse próximo aqui eu comprei no bazar de igreja. Esse daqui eu comprei lá no Brechó Solidário, tá bom? Valeu muito a pena, tá? Eu já falei muito dele, gente. Porque ele é elegante, ele é muito bonito. Nem dá pra dizer que ele é de brechó, gente. E ele é de marca, tá? Ele é dessa marca aqui, ó. Anselmi, que é uma marca muito cara e eu achei no brechó, gente. Eu fiquei tipo, meu Deus, como pode, né? Tá bom? Então, vamos lá. Tcharam! Gente, eu falei muito desse vestido. Mas eu vou mostrar ele bem rapidinho, tá? Ó, ele é lindo. Ele é bem, bem elegante. Dá pra usar no inverno, pesado, sabe? Joga um casaco bem grosso, dá certo, tá? Então, ó. Eu vou subir aqui na cadeira pra vocês terem uma ideia, tá? Ele é lindo, gente. E ele está sendo um dos meus preferidos pra eu usar agora no inverno, tá? O meu preferido era esse próximo, tá? Mas esse próximo meu, ele não tem manga longa. Então, eu precisava de um que fosse grosso realmente de manga longa. Então, eu achei. Esse daqui é de Bazar de Igreja. Ele foi 10 reais, tá? Ó. Ele é tipo de lã também. É uma lã bem pesada, tá? Tem a gola alta e tudo mais. Ele é lindo, gente. Ele tem esses detalhes de botão aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que ele é tamanho M. É. Eu acho que é. Gente, tá escrito XL. Agora que eu vi, ó. XL. Dessa marca Getty. Não conheço. Tá? Eu sempre pensei que ele fosse M. Eu vi XL agora. Mas ele é, ó. É um tamanho pequeno, como vocês podem ver, ó. Tá? Eu lembro, eu até falo isso nos meus vídeos. Que tinha uma outra pessoa que queria pegar ele. Só que eu peguei ele primeiro, né? Ele disse, ah, que lindo. Eu disse, não. Mas eu peguei primeiro. Então, tchau, benção, minha filha. Mas então, gente. Ele era um dos meus preferidos pra Zona Inverno. Aí eu achei esse de manga longa, né? E tá sendo os dois, claro, né? Tá bom? Então, vamos lá. Tcharam! Olha que lindo, né, gente? Esse daqui, eu ainda achei esse aqui mais quentinho que o outro, né, gente? Eu vesti agora esse e eu senti. Apesar de esse não ter manga longa, né? Mas eu vou chegar perto. Nossa, esse daqui, eu apareço muito já. Já apareci muito nos vídeos com esse vestido. Ele é lindo. Toda vez que o inverno chega, eu visto ele, gente. Ele é atemporal. Eu uso, tá? Então, vamos lá dar uma olhadinha. Ele tem um tamanho bem bom. Dá pra usar com meia, gente. Com bota. Com tênis. Também, tá? Nossa, sou apaixonada nesse vestido. Foi um senhor mega chato. Foi na minha época de bazar de igreja, né? Agora, eu não tô vendo muito bazar de igreja, gente. Mas se eu ver, eu com certeza vou lá filmar. E trazer peças aqui pra vocês. Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de novo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.